Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Eu vou fazer a primeira salvação em português, embora há o Andy por cima, o português. Faço questão de fazer a segunda salvação em francês. Não é em belga, mas é em francês, para, no fundo, estarmos aqui todos imbuídos deste espírito. É para nós um grato prazer receber aqui hoje uma autora e uma artista multifacetada que eu confesso que não conhecia. É, de facto, um erro meu. Não será, por certo, da qualidade da autora, mas é um erro precisamente meu. Dar, portanto, as boas-vindas ao Andy Nazaré. Dar as boas-vindas ao João Carlos Calisto, que fez o favor de apresentar o livro. Dizer-vos que esta apresentação vai ser muito de sui generis. Vai ter duas partes. Vai ter uma parte, efetivamente, dedicada a este livro, que eu já adquiri e que podem adquirir ali atrás, se entenderem. Podem, acho que também está disponível por MBUA. Agradecer também à Ana Rato, que foi a grande impulsionadora deste momento, que é, de facto, aqui, habitante de Vila Franca e que nos deu a conhecer este artista e que sem a Ana passava-nos despercebidos. E é, era um crime, era um crime lesa-pátria. E cumprimentar, obviamente, todos e todas aqui presentes em nome do município e dar-vos as boas-vindas. Como eu dizia, não temos só cá a Wendy e o seu esposo, que eu agora não fico sem o nome e peço desculpa, o Christophe. Mas temos também dois bailarinos fantásticos que nos vão fazer aqui uma pequena surpresa e que eu, desde já, cumprimento. E, de facto, cumprimentar todos e todas nesta tarde chuvosa e dizer-vos que, para nós, é uma honra ter-vos aqui, sobretudo por terem atravessado este temporal a todos. Não por último, mas porque os últimos são sempre os primeiros, cumprimentar o Sr. Chefe da Divisão de Bibliotecas e Arquivos, o Dr. Sérgio Mangas, que cá está. E, na sua pessoa, cumprimentar também todos os funcionários desta casa, que é uma casa, esta Fábrica das Palavras, cujo nome se deve, eu digo sempre que muita gente me pergunta, que se deve ao facto de, neste espaço, ter sido o espaço onde estava a Fábrica de Descasque de Arroz, que era tão importante para a economia de Vila Franca, ainda antes da nossa pontar construída, os barcos iam até ao outro lado e transportavam o arroz para aqui, que era descascado e assacado e pronto, para a distribuição. E dizia que tem esse nome, de facto, para além de termos, agora não trabalhamos o arroz, mas trabalhamos a palavra. E trabalhámos-a de várias formas. Descascamos a palavra. De várias formas, mas não só bibliograficamente ou literariamente falando, mas também cruzando com outras disciplinas artísticas, como a música, como a pintura, como também na nossa galeria, como, por exemplo, também as exposições que podem visitar no primeiro piso e no terceiro. Temos umas fantásticas, não estou aqui a vender nada, mas temos uma fantástica sobre o Fábio, no terceiro piso, que pode ser visitada. E no primeiro temos uma sobre os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, das ODS, que está exposto no primeiro piso. E, depois de fazer a divulgação da nossa biblioteca, vou saudar um bocadinho noutra... Internacionalmente, vamos ver como é que sai, como o francês anda um bocadinho perco. Nós somos felizes de receber aqui, hoje, um artista de diversas facetas, que já conquistou o coração do país e dos seus ancestros. Meu francês é pior que o português. Se ele fez isso com a música, ele não esperava que com esse livro, ele realizava o mesmo exploito. E, como um artista da cultura, eu tenho a responsabilidade de você receber e de você acolher no nome da municipalidade. E você seja plena, eu sei, para esse novo projeto. Meu francês é... Não, não é bom, porque eu não falo francês há muitos anos. E... Você é espanhola... Pronto. Isto foi, no fundo, uma brincadeira, porque, de facto, tentamos ser muito inclusivos aqui no nosso município. E, como vocês não estão cá para me ouvir, vou passar a palavra aqui ao João Carlos Calisto, que vai fazer a apresentação. Ah! E também quero dizer-vos que está cá hoje a Tune Rádio, aqui a fazer uma reportagem direta. Obrigada ao Filipe e à Daniela por estarem cá, também a transmitir ao Vivi a Cores esta nossa sessão. Muito obrigada, em nome da Câmara Municipal, pela vossa presença. Muito obrigada, João Carlos. Muito obrigada, Wendy. Muito obrigada, Christophe. E vamos passar à apresentação do livro em si. Muito obrigada. Obrigado também. E tenho que agradecer à Câmara, à Biblioteca, à Sra. Vereadora Manuela Ralha, que tive agora o prazer de conhecer e que despertou ainda mais interesse em conhecer estes espaços e estas exposições que aqui têm lugar em Vila Franca de Xira, não só aqui na Biblioteca, como nos outros espaços também. É um grande prazer estar sempre numa biblioteca. É um grande prazer estar aqui a apresentar, já não é a primeira vez, já é pelo menos a segunda vez, este livro da Wendy Nazaré. Porque, realmente, nós conhecemos-nos por causa da música. A Wendy Nazaré, em 2012, estávamos a começar um programa, eu trabalho na RTP, e na altura estávamos a começar um programa na RTP Internacional chamado Poplusa. E a Wendy Nazaré chegou-me a música da Wendy, antes da própria Wendy, através de um e-mail que eu conto, conto sim, na introdução ao livro. O pai da Wendy Nazaré envia um e-mail para um e-mail genérico da RTP em que fala da música da filha e aquele e-mail veio-me parar porque tinha a ver com música. E como estávamos a começar o programa, fazia sentido, ela vinha da Bélgica, eu nunca tinha ouvido falar o nome dela, por preconceito meu, pensei, isto não vai ter interesse, quase de certeza, para o programa, mas, felizmente, fui ouvir a música. E, quando fui ouvir a música, fiquei, não, isto tem que entrar no Poplusa. e, então, a Wendy foi logo entrevistada no primeiro Poplusa, na primeira emissão do programa. O programa ainda demorou uns anos, portanto, conhecemos-nos nessa altura. Percebi, desde logo, que a música da Wendy Nazaré cruzava muitas geografias, muitas referências, que, tal como estava agora, posso tratá-la para a Manuela Ralha, não é? A Manuela Ralha a dizer. Deve. Nunca tinha ouvido falar na Wendy, naquela altura, em 2012, apesar de ela já ter para trás dois discos, portanto, estava a sair o segundo disco naquela altura, tinha um álbum já para trás que tinha tido sucesso não só na sua Bélgica Natal como em França, portanto, a fazer estes cruzamentos dentro do mundo da francofonia, a chegar ao Canadá também, e eu nunca tinha ouvido falar na Wendy Nazaré. E, depois, quando percebo que há realmente esta costela portuguesa que, desde logo, quando chega às rádios em Portugal, é através de uma canção que, se calhar, muitos aqui até conhecem e, às vezes, até podem não associar à Wendy Nazaré, que a canção chama-se Lisboa, foi, na altura, bastante divulgada, foi divulgada até durante bastante tempo, às vezes ainda continua a tocar em algumas rádios, esteve numa banda sonora de uma telenovela, há um dueto que a Wendy Nazaré gravou com um cantor francês chamado Peps, e que, acho que, como portugueses, até nos deve encher de orgulho a maneira como, não só o Wendy, claro, que tem o seu lado português, mas um músico francês com carreira e com sucesso em França, faz este dueto com o Wendy Nazaré, mostra também parte da história de Portugal através do videoclipe, através da letra da canção e houve gente que chegou realmente à música de Portugal através desta canção da Wendy Nazaré e a Wendy Nazaré teve através desta canção a sua entrada também em Portugal e depois teve a entrada física em Portugal, porque ela, passado pouco tempo, vem viver para Portugal, ela já nos vai contar isso melhor, mas ela tem realmente um avô português com uma história que é aqui contada neste livro através de histórias reais que a Wendy Nazaré recompõe, reconta, é uma história de conquista de um país ou da paixão por um país que faz com que ela venha para cá, para Portugal, com o Christophe, com o Marido, que é também músico, as duas filhas que nascem em Portugal, portanto, acho que é realmente um ato de amor a maneira como ela não tendo em pequena quando era criança a noção do seu lado português, porque há um segredo grande por trás e que é contado neste livro, por trás dessa história do avô paterno português, a maneira como ela se apaixona pelo país, como ela sentia que o país já fazia parte dela, da história dela, mesmo quando isso não estava de forma tão patente. Este livro foi... Eu conheci a história contada pela Wendy, mas ler aqui a maneira como os antepassados da Wendy Nazaré se cruzaram em África, porque esta história mete África, mete Europa, portanto, a Bélgica, Portugal, há realmente aqui vários pontos de contacto com a própria história, não foi nas ex-colónias portuguesas, porque tem a ver, lá está, com a história da Bélgica, mas há uma história de amor que faz com que a Wendy Nazaré exista, que tenha nascido e que traga nela os genes de Portugal, às vezes até de uma forma mais apaixonada, porque ela veio a conhecer a cultura portuguesa, a querer cantar em português o novo disco da Wendy Nazaré, que não tem materialização física, tem, tem, através deste livro, porque todas as músicas deste novo trabalho da Wendy têm aqui um código para que nós as possamos ouvir através da internet e depois a partir daí em qualquer telefone, em qualquer computador. E ela fez questão a partir de certa altura de que as canções dela fossem cantadas em português. Ela já começou, aliás, a escrever em português. Outra conquista e foi muito bom. Quando ela me contou que estava pela primeira vez a escrever uma canção de raiz em português, foi muito bom ver a satisfação dela com a maneira como isso estava a acontecer, porque, como estava a dizer, não é a língua, não foi a língua materna ou paterna dela, ela não falava português com os pais quando era pequena, sempre foi o francês. E, portanto, artisticamente, em termos criativos, vir também o português finalmente como língua de base numa canção, é mais uma prova desse amor, dessa maneira como a Wendy Nazaré chega à nossa cultura, chega à nossa música e faz realmente estes cruzamentos. Este livro é, possivelmente, um primeiro passo para outras aventuras. A Wendy não para, felizmente, de escrever canções. Aqui tem, realmente, a história da vida do pai, da vida dos avós, das pessoas que se cruzaram com o pai e com os avós e com a mãe, aliás, o pai e a mãe, de maneiras diferentes, os avós, e é uma forma de ela própria contar que pessoa é ela, ao mesmo tempo alguém tão jovem, mas que tem tanta história para trás e que tem um grande orgulho nessa história. Eu acho que se lançarem nesta aventura de ler este livro, Os Flamejantes Azuis, que a Wendy Nazaré publicou em versão portuguesa e em versão francesa, vão descobrir parte desta paixão. Se forem ouvir as canções, e hoje vão ouvir daqui a minutos, vão ouvir algumas dessas canções, acho que ainda vão ficar mais apaixonados pela maneira como a Wendy Nazaré cruza estas histórias de amor, de música e de culturas entre vários povos. Portanto, eu só posso estar agradecido por a Wendy, mais uma vez, me ter pedido para estar aqui para dizer estas breves palavras antes de nós ouvirmos a ela, que acho que é por isso que estamos aqui todos e de ouvirmos a cantar e a contar as suas histórias e as suas canções. Obrigado, Wendy. Obrigada pela boa presença, da gente. Não tem nem 20 anos que eu te conheço, que tu te conheço, que tu já vois que tu veus nos veus o creux qu'on lit, que tu és lágrima e a distância de 2000 km. É porque tu és a mesma gorgia de sol e e de souvenirs que dança, O ritmo desfadou, drum, recris dimensão J'ai como um goût de parqueur que eu parcours Pendant tes sois, tes matins Pourtant, on n'est ni sœur, ni amant avec vous Sans lendemain, on a ces mêmes grandes places Ces grandes hommes qui nous ont marqués au fer Depuis Salazar, le marquis de Pomba Jusqu'à nos terribles grands-pères Chère Abaille, elle a jaté un sœur Mais chère Aloua, chère Lisboa Chère Abaille, elle a jaté un sœur Mais chère Aloua, chère Lisboa Chère Abaille, elle a jaté un sœur Chère Abaille, elle a jaté un sœur Mais chère Aloua, chère Abaille, elle a jaté un sœur Mais chère Lisboa Chère Abaille, elle a jaté un sœur Mais chère Aloua, chère Lisboa Tu t'es rebâti après un sœur Et c'est plus pire que l'enfer Plus belle, plus rayonnante Tu nous éclabousses de lumière Et ça me rassure de savoir Même quand nous ne serons plus là Même juste dans l'air encore Mais chère Aloua, chère Lisboa Chère Abaille, elle a jaté un sœur Mais chère Aloua, chère Lisboa Chère Abaille, elle a jaté un sœur Mais chère Aloua, chère Lisboa Chère Abaille, elle a jaté un sœur Mais chère Aloua, chère Lisboa Chère Abaille, elle a jaté un sœur Mais chère Aloua, chère Lisboa Chère Abaille, elle a jaté un sœur Mais chère Aloua, chère Gabal A cara franca de senhora... Obrigada! Muito obrigada! Bem-vindos! Vem sentar. Estamos em casa. Estou no meu salão, na minha casa, já disse a Ana. Que eu me sinto sempre... Gosto de ficar sem uns sapatos. Os meus alunos, com a chuva e tudo. E até estou pequena, então, com este vestido. Se as pessoas sabiam as histórias atrás desta canção... Quando esta canção teve um sucesso, que foi surpreendido também para mim, não é? Mesmo para ti? Não sei. Diz-me... Se o meu avô sabia... Se o meu avô sabia... A minha avó belga, sempre quando ela soube isso, diz-me... Os portugueses lá estão a aceitar-te, realmente? Mas porquê? Ele estava a dizer-me... Os portugueses lá estão a aceitar-te? Porquê? Porque lá atrás da canção Lisboa, que escrevi alguns anos depois do meu avô morrer... Escrevi esta canção porque tinha uma saudade realmente gigante do meu avô. E os meus amigos... Os meus amigos, desculpa, um português... Estavam realmente cansados de eu sempre falar de Portugal nas canções do meu avô. O meu avô... Portugal, o teu avô... Então, um dia... Acho que era em 2010, cerca... Escrevi no meu quarto esta canção Lisboa. Cheia do amor do meu avô. Cheia destas histórias proibidas. De um amor proibido. Proibido, lá na Serra da Estrela. Tinha lá uma família... E compreendo realmente bem hoje em dia... Que tinha medo. Uma mulher já casada. O que é que é esta história? E quando eu... Como eu conhecia esta história? Proibida, escondida... Porque um dia... Quando eu tinha uma pequena... Tinha sempre um homem... Chegava em casa. O José. Amava o José tanto. O português... Sempre com um sotaque lá... Português, mas não sou. Sotaque também do Congo, da África. Sempre um palito na boca. Uma perna no cadeirão. Aconte as histórias fantásticas. Aventuras. E sentia um amor... Para mim. Eu tinha seis anos. Me lembro bem. Estava na minha casa em Bélgica. Estava cá... Lá... Passou de ferias conosco... Para... Frisnatal. Eu disse... Eu pedi... Vem... Vem... Contar uma história antes de dormir. Eu pedi... Eu disse... Tem certeza que tu não estás na minha família? Ele riu. Ele disse... Não. Não. Mas... Há dois anos depois... Eu tinha 11 anos. Fizemos uma viagem com ele... Carro. Até o seu Portugal. O destino Eiras. Onde passava... Férias. Cada ano. Para mim era normal. Portugal. Portugal. E durante esta viagem... Ele contou-me uma história... De amor entre uma belga... E um jovem português. E depois... Ele disse... Não. Podes chamar-me papi. Sabem o que quer dizer papi em francês? É vovô. Mas... Mas já tem o papi. Como dizemos vovôe. Em português... Ele dizem vovô. Ouvi vovó. Então... A sua vida toda... Chamem-lo vovó. Eu estava... Eu nunca me corrigi. Mas sempre... Eu queria... Passar-me... Um... Um amor pelo Portugal. Corrigir o passado comigo. Ele tentou reencontrar o seu filho durante anos. Ele não sabia. E o seu... O seu homem... O José... Tinha muita conquista feminina. A família toda estava a apresentar o José como um homem. Como muita... E eu também estava... Muito honesto com este lado dele. E tudo... Estava tudo bem. Só que eu... A crescer. A falar um bocadinho com minha avó. A me tornar mais amiga da minha avó. Com os olhos azuis. E a falar mais com o vovô. Percebi que eu tinha lá as outras histórias. Que... Sou um adultério. De uma vez. Tinha lá uma verdadeira história de amor. Com... Detais. Que não... Não posso contar tudo. Dindo um filme. Mas... Era um filme. E até a morte. Não. Não posso dizer isso. Não vou contar tudo. Mas pode dizer que... Quando... Esta canção foi... Finalmente recebida desta maneira. No coração dos portugueses. Eu recebi tal como o amor do meu avô. Tal como... Quando o meu avô morreu. Realmente para mim era... Perdi a pessoa que... Me amava... De uma maneira... Que... Eu sabia que ninguém iria me amar desta maneira. Pronto. Isso não era muito difícil. Então... Quando as pessoas gostavam tanto deste tema... Desta canção de Lisboa... Era bem... Não imaginem... Para mim... O que... Senti... Com esta história toda. E depois... Quando o meu avô morreu... No seu funeral... Recebi cinco pequenas cacete... De ódio... Porque... Pedi... Para o meu avô... Para me contar a sua vida. Eu tinha uma vida... Fantástica. Fantástica. Eu disse... Tu tens de escrever tudo. Tu faz a promessa. Vais de escrever tudo. Mas... Ele tinha uma doença. Não tinha o tempo. Eu não sabia que ele... Tinha uma doença. Então... Ele... Escondido... Começou a gravar... Pequenas cacetas de ódio. E a contar-me... A sua vida toda. E quando... Fui lá no funeral... No funeral... No funeral... No funeral... Desculpe... Em Lisboa... Recebi o seu... Tem uma coisa para ti. Eu disse... Mas não sei se posso dar... Uma menuda de 21 anos. É muito difícil. Para... Eu sei o que é. É para mim. Era... Assim que... Pequenas cacetas de ódio. Com a sua voz. A dar-me os conselhos... Para a minha vida. Uma coisa... Demorou anos... Para ouvir. E depois... Chegou o confinamento. Eu estava só na música... 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 Mas tinha um diário... Onde eu estava a transcrever este cassete. Para ajudar-me. A ajudar a... A ouvir. E a falar com ele. Num diário imaginário. Onde estava a falar... Oh vô... Sabes hoje... O amor da tua vida morreu. E chorar... Chorar no diário com ele. Era uma coisa tão... Muito íntima. E durante o confinamento... Decidi... De tornar este diário num... Livro. Mas precisava de uma ajuda. De uma pessoa bem especial. O meu pai. Porque quem encontrou o seu pai com 28 anos... O meu pai. Mesmo... Mas se era só esta história... Dindo um filme... Ok. Uma história mais. Mas não. O meu pai... Tinha mais aventuras. Mais... Histórias... Extraordinárias. Mesmo o encontro com minha mãe... Também foi um segredo para mim. Que eu descobri um ano antes... De conhecer outro segredo. O meu pai se tornou um homem... Muito influente em Bélgica. Mas depois de uma vida muito movimentada... Entre África e Bélgica. Tinha uma cabeça de resiliência gigante. E sempre... Nas suas histórias... Estava... Uma palavra... Estava sempre a... Ser dita... E dita... Os flamigentes azuis. Os flamigentes azuis. O que é? Os flamigentes azuis. Mesmo em francês. O que é que é isso? E finalmente era... Era um árvore. O jacarandá. Que tem muito em Lisboa. Muito em Lisboa. Tem muito jacarandá. E o que é que percebia? Falar mais com o meu pai. Que eu tenho uma memória de elefante. E que para ele o jacarandá... Não era só o jacarandá. Os flamigentes azuis. Contavam também... A sua própria história. Caralho derum. Cozni a vida a sobre o céu. Sem hesites... Sem medo de sentir. Respiras profundo sem parar. Sem desistir. Jacarandá... Jacarandá... You cry. Jacarandá... Jacarandá... You smile, jacaranda, jacaranda. You cry, jacaranda, jacaranda. You smile. Jacaranda, jacaranda. Tinha um minho. Ontem recebi um áudio uma vez. Uma menina a cantar. Jacaranda. Não queres? Também, também. Tudo bem, não é? O que você sabe? Quem sabe? Eu era o jacaranda. Então, meu pai tinha muitas histórias, muitas histórias. Era um miúdo muito... Ninguém podia dizer, este miúdo vai tornar um homem influente. Então, eu escrevi este livro, não era só para... Ah, isso é história do meu avô, do meu pai. Quero falar do meu pai, do meu avô. Não, nada disso. Queria partilhar resiliência. Que, na vida, tudo é possível. O impossível é possível. Quando as pessoas estão a dizer... Mesmo no nível da saúde, vi milagres na minha família. O diagnóstico dos médicos... Lá. Mas o corpo humano é surpreendente. A mente está surpreendente. A mente está surpreendente. Estou falando da mente, com certeza. A minha formação psicóloga influenciou-me a escrever este livro. Mas eu quis remover toda esta parte de análises psicológicas do meu livro porque queria deixar só os factos. Porque queria que as pessoas só poderiam ler e perceber o que querem perceber. E isso estava muito difícil para mim. As pessoas que eu amava muito. E deixar as pessoas julgarem de uma maneira. Mas queria realmente que as pessoas podiam ler e ir lá buscar o que elas precisam. Ou até conseguem entender. Não faz mal. Temos sempre uma visão diferente de um do outro. E era muito difícil para mim, mas também muito libertador. Ok. Agora são histórias. Mudei os nomes dos meus pais para proteger a intimidade, etc. O José ficou o José. Claro. Mas o meu pai é uma pessoa realmente fantástica. Quando era pequena era um super-herói. Mas a crescer percebi que o meu pai era verdadeiramente um super-herói. E não só para mim. Isso, não é? Então realmente este livro é para dar este... E também falava de inclusão. E a minha família tem muitas raízes. Não sou portuguesa. Da Ágéria, da Inglaterra, Bélgica. Tem uma mistura lá. Às vezes, estou dizendo... O pai da minha mãe morreu sem patria. Porque não conseguia escolher entre a Ágéria e a França. Porque também tem uma vida de segredos. Ela fez mesmo uma guerra na Síria. Uma vida já com muitas coisas. A minha outra avó sentia a saudade de um país. Me sentia da Inglaterra. Tem um meu pai que não sabia que era português. Mas que é belga. Mas finalmente sei português. Esta avó belga com os olhos azuis lá. Que falava do seu país, a Bélgica. Por qual os pais também combateram na guerra 40 e 45. 14 e 18. Também que estou a contar no livro. Porque tudo isso impactou. Quem? Meu pai. Muitos eventos estão a impactar nós. E podemos nós... Meu pai mostrou-me este exemplo. Que podemos decidir quem queremos ser. E para isso, temos que conscientizar quem... Saber quem somos. E às vezes, vamos dizer... Mas quem sou? Qual país? Eu sou-me português, não? Mas realmente... Seria a mesma pessoa portuguesa? Não sei. Onde cresci e onde tenho dia Mesmo que ele não me queira mais Tive que chorar. Tive que sair. Tive que chorar. Quando eu não estou, sou uma folha rascada. Tu estás tão longe que a me afastou de mim. Tive que chorar. Tive que sair. Tive que sair. Meu país. Que tanto adoro. E cada Deus. A tua gente. É como rasgar as páginas. É como partir para sempre. E não imaginem... O meu avô... Também tive de sair do seu país. De Portugal. Tive. Porquê? Porque um dia chegou em casa a dizer... Eu não quero mais estudar. Os seus pais a dizer. É na sala da estrela. E ela dizia... O quê? Tu queres... Pá boina. Pá boina. Pá boina. Obrigada. Aqui. Não sei lá da estrela. Assim com um grande senhor. Não, não, meu filho. Tu vais perto do meu irmão, lá no Congo. E sabes... Vá bem, mãe. O que é que ele vai fazer contigo? É uma avó. É muito feliz. Vou sair daqui. De Paranjos da Vera, lá. Mas... E lembrar que o 23 de novembro de 1946, no colonial, com mais de 3 mil pessoas, na primeira classe. Não na segunda classe. Também não na terceira classe. Na terceira classe, suplementar. No porão. Com soldados. Com estradarias, etc. Finalmente, lá já tinha muitos soldados de Paranjos da Vera. E os pais, a enviaram o filho lá, sem saber, que mesmo bem lá, queria encontrar quem? O amor da vida dela. O amor da vida dela. Depois, com quem os bisavôs fizeram tudo para... Mas não vou contar tudo, porque está tudo escrito lá. Mas pronto. O que é que meu avô, finalmente, passou mais... Mesmo no meu pai, é... De uma forma, sem os sonhos. Tudo é possível. Com a vontade. E trabalho. Tudo é possível. Mas tudo é possível. E temos coisas esquisitas na nossa família também. Eu nasci... Não. Tinha de nascer o dia... Onde? Onde? Dizemos onde o meu avô nasceu. Correto? Obrigada. Depois, o meu marido, Cristofana, que estava a me acompanhar. Blá, blá, blá. Também arranjos, compusamos juntos. Ele que fez a capa do livro. Ele nasceu à mesma data como o avô. E quem foi embora um dia... O mesmo dia como o avô que foi embora... Seguir o seu sonho. O 23 de novembro. O meu irmão. A quem eu dizia... Vai lá. Segue o mar. Segue os teus sonhos. Tu nunca estás onde estás. Nunca sentes que és capaz. Tu és assim. Veste a loucurar o céu. Fotas de um pequeno e eu. E sais daqui. Vem a lua iluminar. Vem o vento assoprar. Sabe este céu, meu irmão. O perfume de inverno. Vem comemoriares que tu tens. Que te amargam, irmão. Segue o mar. Segue o mar. Levou segredos no olhar. Entre a onda e o céu. Se o norte perderes. Deves relembrar. Que no ir e vir terás caminhos. Para voltar. Encontrarás, irmão. A alma bem mais leve. A força de remar. E quando foi a altura de dizer adeus, chamou-vos. Estava tão difícil. Estão a ver, estou a falar imenso. Mas lá não tinha mais palavras. Quando voltei para casa, com estas cinco pequenas cassetes. Sem conseguir ouvir o seu final um bocadinho. Tinha o piano na casa dos meus pais. E só conseguia chorar, chorar. Era incrível perder. Não sou um pai. Não sou um avô. Não sou histórias. Mas tudo. Uma coisa, realmente. Até hoje. Sinto esta saudade de Portugal. Mesmo a morar em Portugal. É muito esquecido. Estava a dizer, mas onde estás? O meu voo, voo, onde estás? Onde estás? Como estás? Sintes o chão perante, tenta a imensidão. Podes tu pegar a lua aqui nesta bruma. Mas deixas as estrelas em paz. Criaste tu as asas roguerier. Para sempre sabor a sal e de ter. Chegou um dia de flores. Conversas de dores. De estrelas do seu lado. Só pensava em ti. Queria te a ti. Só pensava em ti. Queria te a ti. Como estás? Podes me ouvir? Só pensava em ti. Só pensava em ti. Hum, quero-te a ti. 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 Que tanta coisa em mim és a raiz. Sempre a crescer a gratidão não tem fim. Como eu gosto lá de contar uma história que faz pensar, também nos teus anos bons. Falava de alguém que conheci. Alguém há muito tempo que descobri. Sobre logo me entender, se dá pra perceber, como me faz pensar em ti. Sou pensava 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 em ti. E se penso em ti, não te esqueci. É incrível de pensar que tudo começou quando eu tinha 11 anos. Sem saber, seis meses depois de me vou contar-me este segredo, comecei a escrever canções. E nunca parei. E sem saber, comecei uma pesquisa muito pequenina, que acabei com os poemas entre azuis. E foi muito interessante. Quando acabei de escrever o livro, por um ponto final, disse-me, mas tenho tantas canções ligadas com o livro. Não vos contei que durante anos comecei a fazer um disco em francês. Ah, mas não estou a sentir. Não é isso. Não é isso. Ah, então, tinha lá canções em inglês. É isso. Vou lá. Vamos fazer o álbum. A minha equipa fiquei maluca. Vamos lá em inglês. É isso. E depois, felizmente, o confinamento chegou, percebi que era este projeto que tinha de acabar. E quando... É incrível, porque queria chamar um álbum, em inglês, Tree, que era o Tree. Finalmente, chamei o disco que está neste livro Os Flames de Jesus, Jacaranda, que também é o nome do Arbor. E o mais incrível que eu vou... Vou-vos contar um segredo hoje. É que não é realmente um segredo. Quando aconteceu, logo escrevi no Facebook. Estava tanto... Não acredito. Fui lá para a promoção em Bélgica dos Flames de Jesus. Tinha lá... Finalmente, optámos para fazer a promoção do tema Jacaranda. E lá, no corredor dos meus pais, tem um quadro. O Cristóvão, meu marido, disse, me disse, é o Jacaranda? Já? Pois é. Esta aventura é o Jacaranda. E minha mãe, a passar o ferro lá. Pois é. É um presente que a tua avó deu quando era pequenina, a bebê. Diz, o quê? E tu nunca diz isto, não? Estamos a falar sobre os Flames de Jesus, o Jacaranda. E agora tu está a dizer-me que esta pintura de Jacaranda era para mim? Sim. E acho que atrás, lá, tem uma nota para ti, da tua avó. Diz, o quê? Removou o quadro lá. Tinha uma meninota da minha avó. Aquela que viveu violência doméstica. Não foi um boteiro assim para nada. E para quem está bem, os Flames de Jesus contavam uma história importante. E quando ela escreveu-me essa pequena nota, talvez tenha um ano, ela sabia que o amor da sua vida é o meu avô. O meu avô era o amor da sua vida. Então, talvez eu queria dizer-me outras coisas com esta pintura. Então, recebi mais um sinal do céu. Porque se vão ler o livro, vão perceber que não inventei nada. Nada. Mesmo nos mini detalhes. Mas, realmente, aconteceu. Sempre. Sinais lá, parecem sinais do céu. Na vida do meu pai. Coisas incríveis. E decidi... É por isso que eu disse. Não é um romance. Não vão ler o romance lá. Mas os personagens são românticas. Mas na vida real. Na vida real. Não são assim... Ah! Tenho saudade! Não! A vida não é assim, às vezes. E queria dizer que não é romance. Porque se dizer... Ah! É um romance. Mas não. É verdadeiro. Para as pessoas perceberem que tudo é possível. Há quem crer. Tudo é possível. E que quando queremos fazer uma coisa... Mas, às vezes, nada é fácil. Vou ver no livro. Mas, o que é que estava... Minha avó, mesmo belga. Meu avô, meu pai. Mas, minha mãe. Passando uma força. Minha avó. Estava sempre a rir de tudo. Rir de tudo. Nas situações piores. Finalmente, vamos rir lá. Eu vou contar um segredo. Mais um segredo. Rir é uma arma. É uma arma. Rir. Tal como escrever, cantar. Mesmo se é sempre difícil dizer adeus. Vem tu a dançar, no silêncio a bailar, afastada estou, nos passos que estou. Em baixo o mar. Com os gigantes a brincar. Pela pele corre o sal. Adeus, sou a tomar. Tenho saudade que não tem idade. Ponte de luz que brilha. Lembranças lá em cima. Uma estrela. Uma estrela. Sozinha. Talvez seja tua. Ou minha. Ou minha. Obrigada. Obrigada.